Volta, e como eu havia dito, o nosso entrevistado agora é o candidato Wilson Matos, do Patriota. A chapa dele é composta também pela Márcia Padovani. Candidato, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Candidato, o senhor, o discurso do senhor tem sido um discurso para, numa tentativa, pelo menos na minha percepção, de colar a sua imagem, a do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o senhor, a candidatura, se a gente vê as pesquisas, a gente percebe que não está decolando. O que o senhor acredita essa falta de adesão à sua candidatura? Bom, acho que tem um grande equívoco aí. Primeiramente, em nenhuma postagem, eu nunca tentei colar a minha imagem, eu fui do presidente Bolsonaro, já começamos por aí. E segundo o que a pesquisa publicada hoje mostra a nossa campanha, o maior crescimento, a pesquisa que foi publicada e registrada hoje, o maior crescimento entre todos os candidatos, empatando tecnicamente com o Orsi, já passando a Terezinha e o Elio. A pesquisa é essa, candidato? É, está registrada. Está registrada. Ah, mas não é a pesquisa que foram publicada, são pesquisas não publicadas. São publicadas, registradas e publicadas, é só constar só na Justiça. Não, olha, candidato, a última pesquisa foi uma pesquisa divulgada na quarta-feira pelo Instituto Paraná e o senhor aparece com 0,5% atrás do doutor Hélio, Terezinha, Pedro Torinho, Orsi, Zimbaldi e Dari Saar. Eu tenho aqui a minha, depois vocês, ela está na Justiça, então, se vocês quiserem, eu até publico aqui para vocês acompanharem aí. Ah, tá, é uma pesquisa do teu, é uma pesquisa tua, então, que está registrada, o que o senhor fez, ok. Não, não, eu não fiz, eu não faço nada. Quem faz são outras pessoas, eu não faço nada. Só o candidato. Candidato, o senhor, nessa campanha, o senhor acabou inovando em algumas questões, o senhor dormiu na rua, o senhor acabou assumindo alguns papéis do dia a dia e do morador de Campinas. O que o senhor percebeu e qual que é a importância desse tipo de atividade que o senhor fez para a sua campanha, para você conseguir falar com esse eleitor? O senhor conseguiu chamar a atenção do eleitor para poder mostrar essa realidade? Não, não, só fui eu mesmo durante a campanha toda. Eu já tinha dormido na rua antes, na Europa, nos Estados Unidos, só estou sendo eu mesmo, não estou tentando chamar a atenção de nada. É uma campanha diferente, porque eu não sou político, né? Também não preciso da política. Então, eu simplesmente estou fazendo uma campanha onde o meu somatos é o meu somatos. Ah, eu tinha entendido que quando o senhor dormia na rua, o senhor estava tentando entender o que é ser um morador de rua para o senhor criar políticas públicas para esse segmento. Então, não é isso? Não foi por isso que o senhor fez esse tipo de atividade? Não, eu já tinha dormido já antes na rua, em outros países. Então, foi só, como eu convivi a pandemia toda com os moradores de rua e ajudando as comunidades nas periferias, foi só uma ação normal, coisa do meu dia a dia mesmo, da rotina. Acho que não preciso fazer esses tipos de política para nada. Aliás, não preciso da política, só estou sendo eu, simplesmente. Tá, e sendo o senhor, o que o senhor percebe que o campineiro precisa nessa sua andada aí como candidato? O que o senhor percebe que a cidade precisa, caso o senhor viesse a ser eleito prefeito de Campinas? Precide menos políticos, menos politicagem e mais trabalho, mais seriedade, mais pessoas técnicas, mais pessoas que realmente queiram fazer uma política de verdade voltada à população. menos politicagem, menos corrupção, menos corrupção não, sem corrupção, menos politicagem, menos envolvimento de coligações partidárias, os famosos esquemas com comissionados e mais trabalho, muito simples. Então, agora, acessivamente, nesse sentido, candidato, que eu falei de colar a sua imagem a do presidente Bolsonaro, que também pregava um governo independente, sem coligações, e o que eu volto a perguntar para o senhor, o senhor tem sentido que tenha havido resposta da população a essas propostas que o senhor faz? E deixa eu só colocar mais uma coisa que a Zezé colocou, quando o Bolsonaro esteve em Campinas, o senhor esteve até o local, ficou do lado de fora, o senhor esteve até o local onde o Bolsonaro estava visitando Campinas e o presidente do Patriota chegou a tirar foto com o Bolsonaro e vocês emitiram para a imprensa, o Wilson Matos é Bolsonaro, o Bolsonaro e o Wilson Matos, o Wilson Matos não, o Patriota é Bolsonaro e Bolsonaro é o Patriota. Isso não é colar a imagem com o Bolsonaro? Olha, eu quando aceitei o convite do Patriota para ser o candidato deles aqui em Campinas, eu fui bem sincero como estou sendo com vocês aqui, eu sou eu. Não adianta eu querer fazer uma figurinha, querer fazer um personagem, eu nem aceitaria esse trabalho, essa corrida. Então, se o Partido Patriota está querendo vincular a mim, a imagem do Bolsonaro, aí é uma questão que você tem que fazer para o Partido Patriota. Eu sou representante, simplesmente representante. O evento que eu fui, que o presidente Bolsonaro estava, foi uma agenda do Partido Nacional Patriota, eu como representante de Campinas somente acompanhei, eu não quis fazer política, não quis ligar nada. Tanto que as minhas redes sociais, se vocês acompanharem o Wilson Matos 51, ela é bem transparente, eu nunca cheguei a querer usar de política. Pô, você sabe que eu não sou político, eu não tenho rato preso e não tem porquê eu começar a fazer política agora porque eu não preciso de política, eu sou eu, é simples. Mas ser candidato a prefeito é fazer política, porque o senhor está se colocando num cargo eletivo e o senhor vai se eleger para isso. Bom, fazer política depois que eleito. Sim, depois que eleito, sim. Talvez depois que eleito, sim, você tem que fazer política. Mas não agora numa campanha, isso é necessário. Se eu tivesse que fazer política, eu tinha feito coligações já, coisa que eu não aceitei desde o início. Então, política eu não estou fazendo. Posso vir a me tornar um político quando eleito? Sim, mas hoje eu não faço política de jeito nenhum. É uma campanha hoje. Política se faz depois de eleito, isso eu não estou fazendo agora. Candidato, qual o recado que o senhor quer passar para a população de Campinas em 20 segundos? Bom, chega de politicagem, chega dos mais dos mesmos, confie no seu candidato, no seu projeto. Sejam, elejam um candidato que realmente já sentiu na pele que vocês passam, que falha a sua língua. E simples, vá para a UNA dia 15. O candidato mais posicionado sou eu, eu sou o Mato 51. Obrigado. Obrigado, senhor candidato. Muito boa tarde. Vocês também.